Nossa, olha a chuva que tá vindo. Chuva negra. O avião da companhia aérea Satico Airlines perdeu contato com a torre duas horas antes do horário previsto para o pouso. Equipes de buscas procuram por possíveis destroços da aeronave. E não há mais notícias do momento. Parece um pesadinho. Será que eles estão pensando em mim? Porque eu penso neles toda hora. Quando a gente vai pro céu, Lucas... Sabe, é como se a gente estivesse em todos os lugares onde a gente já foi feliz. Não dá pra levar o Lucas com a gente. Não dá. Essa decisão você não vai tomar sozinho. Se ele entrar na nossa casa, saiu eu. Desde que esse avião sumiu, eu tenho pensado em umas coisas horríveis. Como uma... Tiara? Sim, eu vou passar um tempo aqui. E essa casa aqui também é minha. Essa viagem... Pra gente olhar... Um pro outro... Vai ser bom, não é? Vitor! A vida inteira a gente sempre caminhou junto. Um segura o outro, cara. Se um cai, o outro levanta. A gente tinha tudo. Não, você tinha tudo. Eu tenho que sentir a sua falta. Eu preciso saber se ela dói. É isso mesmo que você quer? Eu não me sinto fazendo parte dessa família mais. Nada pra sempre.